A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo melhorou no meu Ceará Quando o meu povo acreditou Que doutor Passo ia governar 86, tudo mudou Tudo melhorou no meu Ceará Com o Ceará cada vez melhor Com o Lúcio vou, vou pra valer Venha comigo, vamos fazer mais A gente é capaz de fazer acontecer O Ceará cada vez melhor Com o Lúcio vou, vou pra valer Venha comigo, vamos fazer mais A gente é capaz de fazer acontecer Eu faço o meu caminho Sei onde quero chegar Com o Lúcio estou seguro De que posso chegar lá Lá onde sempre sonhei Junto com o meu Ceará O Ceará cada vez melhor Com o Lúcio vou, vou pra valer Venha comigo, vamos fazer mais A gente é capaz de fazer acontecer O Ceará cada vez melhor Com o Lúcio vou, vou pra valer Venha comigo, vamos fazer mais A gente é capaz de fazer acontecer Eu voto 45 E disso não abro mão Das coisas que conquistei Eu quero confirmação Quero Lúcio no governo Quero paz no coração O Ceará cada vez melhor Com o Lúcio vou, vou pra valer Venha comigo, vamos fazer mais A gente é capaz de fazer acontecer Uma boa nova já chegou tomando conta A novidade começou a se espalhar Cid Gomes é a nova esperança A nossa chance de ver tudo melhorar Cid é bom de serviço É bom Cid sabe o que fazer Sabe o que fazer Ele é experiente É sim E trabalha pra você É Cid, Cid, Cid É Cid Gomes Esse nome a gente nunca mais esquece É o nosso povo Sonhando bem alto O grande salto que o Ceará merece O grande salto Que o Ceará merece O Ceará fica melhor Cid pra governador Tudo tem um jeito certo O Ceará de peito aberto Pra quem é trabalhador O Ceará de peito aberto O Ceará fica melhor Cid pra governador O Ceará fica melhor Falando alto, esse é o grande salto Cid é meu governador Cid é meu governador Cid é meu governador Ciara tá melhorando, tá melhorando Tá aí pra todo mundo ver, todo mundo ver Tem tanta coisa acontecendo E muito mais ainda vai acontecer O nosso povo sabe disso E pensando nisso pede pro Cid ficar Porque ele faz e faz bem feito É sério, é direito e sabe trabalhar Cid Gomes é bom dizer isso Não esqueça disso na hora de votar E vai ficar melhor O Ceará fica melhor Cid pra governador A gente quer ele de novo É o que diz o nosso povo capital interior O Ceará fica melhor Cid pra governador O Ceará seguir em frente Cid Gomes tá com a gente Um grande salto começou Tem coisa boa por aí por todo lado Mas Cid sabe que tem muito por fazer Com ele a gente tá em boas mãos Porque ele cumpre o que promete O que ele faz Vamos Cid governador Pra fazer ainda mais Pra fazer ainda mais O Ceará fica melhor O Ceará fica melhor Cid pra governador A gente quer ele de novo É o que diz o nosso povo capital interior O Ceará fica melhor Cid pra governador O Ceará segue em frente Cid Gomes tá com a gente Um grande salto começou A natureza segue sempre o seu caminho Ela não para nem volta pra trás Uma nova flor Um novo passarinho Uma nova história Ela sempre faz Muita coisa boa já aconteceu E a gente junto vai se renovando Passo a passo De pé em pé Seguindo em frente Pra seguir mudando Passo a passo De pé em pé Seguindo em frente Pra seguir mudando Pra cada vez ficar melhor Pra não deixar de acreditar É uma nova estação chegando Vai florindo tudo Tomando seu lugar Um novo tempo tá se anunciando Uma novidade agora vai chegar É com Camilo que eu vou Eu vou, eu vou Camilo pra governador Eu vou, eu vou Com Lula, Dilma, se incide É o povo que decide É com ele que eu vou Eu vou É com Camilo que eu vou Eu vou, eu vou Camilo pra governador Ele é sério, experiente É um cara competente Camilo governador Pro Ceará seguir mudando Camilo tá chegando Pra ser governador Camilo governador Por um Ceará Cada vez mais forte De mãos dadas com o povo Por isso eu quero 13 Eu quero Camilo Eu quero Camilo de novo Por um Ceará Cada vez mais forte Chegou a hora que é o lugar Um Estado de União Todo mundo dando a mão Pra gente avançar O país quase parou Mas com o coragem Camilo continuou Investindo, inovando Superando, trabalhando Só avançou Um Ceará Mais igual pra toda gente Com escola que ensina Profissão Porto Rande aéreo Movimento digital E o raio que está sempre em ação Por um Ceará Cada vez mais forte De mãos dadas com o povo Por isso eu quero 13 Eu quero Camilo Eu quero Camilo de novo Por um Ceará Cada vez mais forte Chegou a hora que é o lugar Um Estado de União Todo mundo dando a mão Pra gente avançar Pro bem do interior Pro bem da capital Camilo governa com decisão É mais saúde É mais emprego Mais segurança Mais educação Por um Ceará Cada vez mais forte De mãos dadas com o povo Por isso eu quero 13 Eu quero Camilo Eu quero Camilo de novo Por um Ceará Cada vez mais forte Chegou a hora que é o lugar Um Estado de União Todo mundo dando a mão Pra gente avançar Chegou a Elden Ação E aí